A CIDADE NO BRASIL Se um dia eu te amei, for pra esquecer alguém Hoje para te esquecer, eu não consigo amar ninguém Coração arrependido, pensamento em você Eu preciso te dizer, eu te amo e sem você eu não sei viver Coração arrependido, pensamento em você Eu preciso te dizer, eu te amo e sem você eu não sei viver Se um dia eu te amei, for pra esquecer alguém Hoje para te esquecer, eu não consigo amar ninguém Coração arrependido, pensamento em você Coração arrependido, pensamento em você Eu preciso te dizer, eu te amo e sem você eu não sei viver Eu te amo e sem você eu não sei viver Eu te amo